Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias além daqueles localizados no palco. Com a velocidade do som se propagando no ar, de 3,4 vezes 10 a 2 metros por segundo, é muito menor do que a velocidade com que um sinal elétrico se propaga nos cabos, 2,6 vezes 10 a 8 metros por segundo. É necessário atrasar o sinal elétrico de modo que este chegue pelo palco, ou melhor, de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante em que o som vindo do palco chegue pelo ar. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som, em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de. Bom, qual que era a sacada nessa questão? Primeiramente, entender bem o enunciado. Você tem uma caixa de som, e aí você tem naqueles grandes shows, aqui, por exemplo, nós temos o Lollapalooza, temos o Rock in Rio, que tem espectadores a uma distância muito grande do palco, por exemplo. Então, coloque aqui um palco a 680 metros. O som vindo direto do palco não chega tão legal nesse espectador como o som para um espectador que está próximo do palco. Para sanar esse problema, eles espalham caixas pelo ambiente. E aí o problema é que, até chegar nessa caixa, vem aqui um som se propagando pelo cabo. Ele vem um pulso elétrico, um sinal elétrico. Vem uma onda eletromagnética, e aqui ela é transformada em mecânica, que é a onda sonora, e chega até esse espectador. Só que isso causa um problema. Como ela é muito mais rápida, o sinal elétrico é muito mais rápido que a velocidade do som no ar, ele chegaria aqui bem antes. Então, a pessoa estaria escutando uma parte da música já, e aqui pelo ar viria outra parte, uma parte que ele já escutou. Ele escutaria um som atrasado. Então, ele escutaria primeiro nessa caixa e depois o som vindo pelo ar. Isso causaria um problema. Às vezes a pessoa cantou lá, Diego, professor de física. Então, chega pela caixa aqui, pelos cabos, Diego, professor de física. Logo em seguida, ela está escutando de novo, Diego, professor de física. Então, não seria legal a pessoa escutar isso. Para sanar o problema, um técnico pensou em colocar mais cabo. Ou seja, ao invés do sinal elétrico percorrer 680 metros diretamente aqui, ele vai ficar dando voltas nesse cabo até chegar aqui junto com esse som. Ou seja, o som pelo ar chega no mesmo instante que o sinal elétrico pelo cabo. Então, o tempo do som viajando pelo ar tem que ser igual ao tempo do sinal elétrico vindo pelo cabo até essa caixa. Para elas chegarem aqui juntas. Beleza! Queremos saber qual que é o tamanho do cabo. Quanto de cabo esse técnico deveria se dispor. Som no ar, D igual VT. O som se propaga 680 metros com a velocidade de 340. Então, acharemos o tempo. Corta esse zero com esse zero. 68 dividido por 34 vai dar um tempo de 2 segundos. Já o sinal elétrico, D igual VT para ele. Queremos saber a distância, que é o tamanho do cabo. é o comprimento do cabo. Peguei a velocidade do pulso elétrico 2,6 vezes 10 a 8 metros por segundo vezes 2, que é o tempo que achamos para o som aqui. Uma observação. 3,4 vezes 10 a 2 metros por segundo é a mesma coisa que 340 metros por segundo. Beleza! Então, usei aquele tempo aqui. 2 vezes isso, nós teremos uma distância em cabo de 5,2 vezes 10 a 8 metros. porém, a nossa resposta está em quilômetros. dividindo isso aqui por mil, porque um quilômetro tem mil metros, dividindo isso aqui por mil, nós acharemos 5,2 vezes 10 a 5, né? Vou cortar três casas aqui na minha potência. Quilômetros. Então, esse é o tamanho do cabo que deveríamos ter. Cara, 5,2 vezes 10 a 5. Quilômetros de cabo. Isso é cabo pra caramba! Isso é inviável. Não dá pra ter isso tudo. Até dá pra ter isso tudo de cabo. Mas onde que você ia pôr esse cabo todo pra que isso fosse, né? Chegasse aqui os dois ao mesmo tempo. Portanto, a nossa resposta certa é a letra D, de dado. Bom, é isso aí. Espero que você tenha entendido essa questão. E quando você estiver estudando, resolvendo exercícios, se pintaram a dúvida, procura no meu canal esse exercício. Se não tiver, manda ele pra mim. Eu vou resolver e postar pra você assistir. Valeu!